Mensagem para um dia melhor. A nossa mensagem para o seu dia ser muito melhor remete a gente para um lugar maravilhoso que muita gente, tenho certeza, gostaria de estar. Mas eu lembro que não passa de um cotidiano, digamos assim, o cotidiano das pessoas simples que estão tão perto da gente e ao mesmo tempo tão distante da nossa vida aqui na cidade. Eu já morei na cidade, mas não pude ser feliz. Voltei a viver no mato onde está a minha raiz. E hoje quando acordei fiz a oração costumeira. Antes de tomar um café, me banhei lá na cachoeira. Caminhei lá para o coral para desleitar a rancheira. Parei para assuntar o canto do Sabiá Laranjeira. Um passarinho tão apaixonado que traz no canto magoado a poesia, a poesia brasileira. Eu já morei lá na cidade. Logo depois que almocei fui descendo a corredeira, ver a ceba de piau no Poço da Gameleira. Eu pesco todo dia. Eu gosto dessa brincadeira. Mas só pego um ou dois. Desperdiçar eu acho que é besteira. Somos só dois no ranchinho. Gosto de peixe sempre fresquinho. E aqui... Aqui não tem geladeira. Subi para apanhar lenha beirando a capoeira. Observei lá na roça o rastro de uma mateira. Voltei, trelei os magrelo, os nossos cavalos. Pus o baio na cachoeira. Porque amanhã é domingo. Amanhã é domingo e quero ver se eu vou fazer uma carreira. Tô rematando o serviço nesse sábado. Pra pegar só segunda-feira. O sol vai rapando o morro e a sombra desce na ladeira. Eu tô feliz. Eu tô vivendo bem. E vou pensando no que eu fiz. Essa minha vida é toda. E nas coisas certeiras. Caboclo, ir pra cidade é cair na ratoeira. Enfim, termina o dia. É hora de ave maria. Vou rezar com a minha companheira. As coisas simples da vida fazem parte do nosso cotidiano. E muitas vezes a gente acaba não dando tanto valor assim. Pense sobre isso. Ter valor. As coisas mais pequeninas. Aos detalhes. As coisas pequenas da vida que são tão importantes pra nossa felicidade. Bom dia.